Mais um programa aqui em Baimônaco, indigestas! Não sei fazer esse requebradinho. Quem é indigestas, Gabi? A gente fala sobre assuntos que são indigestos aqui nesse sofá. Tipo o quê? Pode ser o que for, na verdade. Qualquer assunto é assunto, contanto que seja indigesto. Por exemplo... Fim da puta, né? Por exemplo, coisas que saem nas mídias, que saem na TV e que você acha indigestos, a gente vai trazer aqui pro nosso sofá pra tentar digerir um pouquinho. Ou aquela coisinha que a amiga falou no bar e você ficou... Ai, é o quê? Traremos esses assuntos aqui pra vocês. E vamos conversar com que indigestão, minha amiga? O que ficou indigesto? Porque essa semana foi uma semana especial, né? Não sei com qual empolgação eu falo, porque rola aqui um indigestão, mas Dia Internacional da Mulher. O Dia da Mulher... Pra cá ou pra cá? Pra onde eu falo? Então, esse ano, o Dia das Mulheres pra mim foi um pouco controverso, assim. No passado, eu gostava de celebrar este dia. E aí as coisas foram se transformando, né? A gente vai amadurecendo. E esse ano, eu não esperava isso. Mas de manhã, logo de manhã, eu recebi um feliz Dia da Mulher. E eu não gostei muito não. Eu não sei, assim, foi uma reação natural, porque assim, eu não queria que existisse o Dia da Mulher, na verdade. Eu queria que a gente não precisasse de um dia para nos lembrar o que somos, quem somos e o que necessitamos nesse momento para a nossa luta. Eu gostaria que fôssemos todos iguais. Eu gostaria que as mulheres tivessem direito à igualdade. E não que um dia celebrassem a minha feminilidade, dando-me parabéns pelo meu dia ou recebendo força. Eu entendo sua indigestão. Mas eu acho que você tá sofrendo, não tá sofrendo demais com essa indigestão? Eu acho que a nossa luta, se eu posso falar luta, ou indignação, ou esforço, ou revolta, enfim. A nossa tentativa de que a mulher, cada vez mais, tenha mais força, mais poder. Que a gente não tenha essa coisa de salários diferentes, profissões diferentes. Eu acho que isso é diário. Eu não consigo transferir isso tudo para um dia simbólico. Eu acho até que o dia tem uma simbologia bonita. Tem dia das mães, tem dia das crianças, tem dia do homem. Tem dia de tudo, tem dia de todas as profissões. É que a gente pegou esse dia da mulher para aproveitar a simbologia do dia. E eu tava falando antes com você, mas agora eu quero falar com todo mundo. Que é um pouco do como eu fui criada. Na realidade, eu sou paraibana. E a gente, eu cresci com aquela música, né? Põe aí, produção. Paraíba masculina, mulher masculiníssima. Paraíba masculina, mulher masculiníssima. Vamos lá. Quando eu era criancinha, minha avó falou. Para mim, Cris, essa música representa muito mais do que uma moda, uma música, um chachado. Na realidade, é o que a gente é. É a essência da mulher. E eu vou falar paraibana porque a música é de lá. E que reflete as mulheres na China, a mulher é que luta. Agora, no seu discurso, o que a gente reproduz? Que o forte é o macho. Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda. Não porque não seja verdade. Eu acho que durante muito tempo, o homem teve simplesmente mais liberdade dentro da sociedade de ser duro. De ser mais agressivo. As mulheres fizeram isso por necessidade e de uma maneira que enfrentaram muito mais obstáculos. O que me deixa frustrada, decepcionada, é que eu acho que a gente está num outro momento. A gente está começando a querer não só o direito de fazer o que quer e ser independente, mas que as pessoas nos tratem com igualdade. Justo. Porque neste movimento do exterior para dentro, ainda não está em pé de igualdade. E é isso que me gera um pouco de indigestão. A gente tem que se preocupar com as nossas atitudes. A gente, na realidade, seja para o nosso filho, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, o que a gente pode dar de valor, de aprendizado, é o que a gente faz. É o nosso exemplo. Não o que a gente fala, porque verbete bonito, blá 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 lindo, discursos elegantes, tem demais. Mas o que a gente faz no dia a dia de se impor, de buscar o nosso direito, eu acho que é o que faz a diferença. Assim, eu gosto do dia, apesar dele ter sido indigesto, para mim ele foi muito prazeroso. Depois que ele acabou. Hashtag, só que não. Não, mas é verdade. Eu trabalho rodeada de mulheres, então foi um momento de muita reflexão e também de perceber que o machismo, ele está tão intrínseco na nossa sociedade, na cultura do nosso país, que a gente tem que parar para pensar. Ainda, de novo, esse dia, ele é necessário. Eu não gosto muito dele, mas ele é muito necessário. Então, vamos chegar na conclusão seguinte, vê se você está de acordo que, na realidade, a situação indigesta é a diferença que existe ainda em relação aos direitos das mulheres. Sim, completamente. E que a gente tem o direito de ou ser reflexiva ou de buscar ter uma atitude. Porque, de fato, eu não parei ontem para fazer reflexão, não fui colaborativa com o gênero nesse ponto, mas tive ontem um dia super produtivo de trabalho, onde eu me pus, fiz as coisas que eu queria, eu acho que são atitudes. Eu acho que a gente tem, amiga, você está digerindo, você é o cérebro, eu sou pink, pink, eu sou pink. Eu acho que essa vibe mesmo, a gente tem que, eu acho que cada um se manifestar, seja intelectualmente, seja através de atitudes. Eu acho que a gente tem que ser bem representativo, porque a gente é foda. Eu acho. Somos todos, somos todos. Todos os gêneros, acho que quem tem atitude, é foda, seja hernia, qualquer gênero. Asexuado, ET, está tudo certo. Quer ter no Dentex? Não sei. O que eu conheci não tinha. E flores? Ah, eu estou bem, quem quiser dar flores, pode. Não transfere para a natureza para pôr um problema. Não. Inclusive, porque flor, gata, se você põe na sua casa, tem uma parada energética, flor é um negócio bacana. Te passa energia boa, é natureza. Tudo bem que foi cortada, né? Poderia estar na planta lá, né? Mudando de opinião em três, dois. Não quero mais flores. Então hoje foi isso, esse foi o nosso assunto de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no Bailónaco e mandar sugestões, né? Comentários, sugestões. A gente digerir juntos aqui. Até o próximo! Beijo, beijo, se inscreve aqui! Manda flores! Manda flores! Manda flores! Manda flores!